manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. A sua rádio, do seu jeito, oi gente, bom dia. Sextou, na Band FM, sextou, na Band arrebentou, sextou, sim senhoras e senhores, sextou, sextou no jogo de Brasil na Copa do Mundo hoje, aquele jogaço que tá todo mundo já ansioso, a gente já sabe que vai ganhar, mas fica todo mundo tenso, alô pessoal do bolão, pessoal das apostas aí, tá todo mundo ansioso e nervoso, né? Ô gente, tá começando o manhã show nessa sexta-feira, o Gutupá já já chega junto aqui, a gente vai até às 11 horas da manhã com muita informação, entretenimento, bate-papo entre eu e o Hugo, claro, e hoje é dia de sorteio. Você participa junto com a gente, até às 11 a gente faz muito barulho, hoje é dia da gente dar aquela dica de filme, série, música, tudo que rola, pro seu final de semana ser muito mais animado. Oi, o Gutupá, bom dia! Ai, bom dia, Laura Tassinari, que correria é essa de sexta-feira? Ah, então, né? Isso aí que dá trabalhar, meio período. Eu acho que é a sexta de todo mundo tá sendo corrida, né, Laura? Meio período, né, Hugo Tassinari? É verdade, mas enfim, bom dia pra você, bom dia pra nossa linda e maravilhosa audiência, na verdade é o povo mais bonito do rádio brasileiro. É o povo mais simpático. Você sabe disso, né? E inteligente também, porque pra ficar aqui junto com a gente, né, então tem que ser... É, só eu que eu tô um pouco fora da curva nessa questão da inteligência aí, o meu QI tá um pouco abaixo dos demais. Ô, Laura, gostei do seu look, está florida hoje, pra começar bem no final de semana. Não vi a hora de parar aquela chuva pra poder colocar um vestidinho. Tá, e lavou roupas? Todos lavamos, né? Eu acho que o mundo inteiro, o Brasil inteiro lavou roupa. Ontem eu acho que as máquinas funcionaram como nunca. Tá aí, inclusive ontem foi o dia que eu tive a oportunidade de lavar a camisa do Hexa, que estou com ela hoje novamente. Ah, falou, e aí ela secou até hoje? Não, lavei ontem cedo, secou, durante o sol que tivemos ontem à Teve que pôr atrás da geladeira? Não, dessa vez não precisou. Não precisou, né? Ela foi seca com o sol, quase pegou fogo, inclusive, pelo calor que fez. Nossa, ontem fez calor, hein? Fez bastante. Mas não vamos reclamar, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De fórum alguma. Gente, você acompanha essa bagunça organizada pelos 90,3 da Band FM pra Poços de Caldas, todo o sul de Minas e também pro Leste Paulista. A gente tá com imagens nos dois canais da TV Plan, canal 47, o HF ou 51.1 em HD. Isso mesmo, além disso, tem também lives no Facebook. Facebook.com.br Band FM Pocos e Facebook.com.br TV Plan Web. Mas não para por aí. Não para, a gente tá no site bandfmpocos.com.br Estamos aí em vários aplicativos de rádio que você pode baixar e escutar a Band. Além do Instagram, arroba bandfmpocos. Pode colar lá que, além de promoção de sorteio de Natal. Tem o bolão também. Tem o bolão e continua o bolão da Band FM dando prêmios pra quem acertar o placar exato dos Jogos do Brasil na Copa, hein? Arroba bandfmpocos. Tá lá a publicação do bolão. É, não tem segredo. Chegando na página, vai ser o primeiro post que vai encontrar. Na verdade, no caso, o segundo post. O primeiro é do sorteio de Natal. O segundo é o nosso bolão até as 11 da manhã. É isso aí. Você vai lá, curte a publicação, deixa ali o seu palpite e torce pra você acertar. E se tiver mais de um acertador, aquele famoso esquema, faz um sorteiozinho, né? Menos no jogo do Camarões que alguém conseguiu apostar lá. A Tina lançou um a zero pro Camarões e acertou sozinha. Enfim, gente, pode colar lá, arroba bandfmpocos, deixa lá o seu palpite. Até as 11 horas da manhã tá valendo, hein? É, então a pessoa tem aí mais uma hora e 49 minutos pra deixar o palpite. Isso. Boa sorte pra você. Outra coisa que vai rolar no programa de hoje que eu já escutei ali do lado, você falando, é o nosso sorteio da Toncar. É verdade. Eu ainda não especifiquei muito bem, mas tá todo mundo sabendo porque isso aí já não é novidade pra mais ninguém, né? A Toncar dá um trato daqueles no seu carro. Deixa o seu carro limpinho, novinho, cheiroso. Eles fazem vários tipos de serviços de lavagem de automóveis, como lavagem simples, polimento, hidratação de banco de couro, vitrificação de pintura, recuperação de faróis, cristalização de vidro e muito mais. Eles têm aqueles preços bem especiais pra você aí que precisa estar sempre com o carro limpo, né? Isso aí. Você que tem uma loja de carros, você que é motorista de aplicativo, você que é... tem van escolar, que tem transporte aí pras empresas, enfim. Pode contar com a Toncar que eles fazem um precinho daqueles. É só entrar em contato. 99231-8087. A Toncar tá lá na Coronel Virgílio Silva, 2591. Porém, gente, pra ganhar essa lavagem aí pro seu carro, é aqui no nosso WhatsApp que você vai mandar a sua mensagem. 999-79-5825. Lembrando que tem que colocar o prefixo antes, o famoso DDD e o nosso é o 035. 35-999-79-5825. Pra concorrer a essa lavagem tem que falar bandilava meu carro. É, pode dar uma chorada, pode mandar foto, pode pedir pelo amor de Deus. Manda áudio também. E aí você se identifica, viu, gente? Porque a gente não tem bola de cristal ainda nesse programa. Tá aí, Laurinha. Manda seu nome, manda seu bairro e demonstre o seu interesse. Hoje, no final do Manhã Show, a gente já faz esse sorteio maravilhoso pra vocês. A gente anuncia o vencedor ou o vencedor. Inclusive, no WhatsApp, hoje, no programa, você pode mandar o seu palpite pro Jogo do Brasil. Tem o bolão premiado lá no Instagram, mas você pode palpitar amistosamente aqui no Manhã Show. Aqui é, valendo um total de nada. Valendo um abraço pra você. Isso, valendo a gente falar aqui o seu palpite. Isso mesmo. A gente já antecipou o nosso lá no começo da semana. O seu é 2x1 e é 2x0 pro Brasil. E você sabe que as casas de apostas aí estão muito movimentadas também. E dá atenção ao pessoal que vai apostar tudo no Brasil hoje. Cuidado, gente. Essa Copa tá cheia de zebras. Tá esquisita demais. Mas não tem zebra com o Brasil. Vamos confiar. Tá? Zebra, deixa a zebra pra outras seleções. Na verdade, resta apenas uma zebra, que é o Marrocos, que vai enfrentar amanhã a seleção de Portugal. Vai eliminar Portugal, né? Eu também acho que vai eliminar Portugal. Marrocos chegou com sangue no zóio, né? Tem um esquema de jogo ali que inclusive parou a Espanha, que tava voando. O técnico falou que é o melhor time da história de futebol mundial. que o Marrocos ouve aquela musiquinha da Copa. E se inspira. E eles se sentem em casa, entende? Mas eles têm dois jogadores muito bons, que é o Hakimi e o ZX, jogadores que jogam em alto nível lá na Europa, que estão dando uma segurada lá no peão. Aí junta com os outros ali, o poder coletivo, agarra a vontade. Faz um bolo louco com os outros ali e dá tudo certo. Isso é o futebol. Isso é o futebol. Segurem firme no barquinho pra não virar, que ninguém tá afim de ser eliminado da Copa nessa altura do campeonato. A gente vai falar de Copa ainda no decorrer do programa? Então beleza, depois eu falo dos outros jogos que vão acontecer aí. Certo. Fechou? É isso, Laurinho. Já podemos partir então pras homenagens do dia? Vamos lá, vamos lá. Hora de falar dos aniversariantes desta sexta. Hora de mandar abraços pras pessoas que estão completando mais um ano de vida. A gente sempre começa pelos nossos amigos pessoais, galerinha do Facebook. Você tem alguém aí? Hoje não. Hoje não? Eu tenho. Quero mandar um beijo especial pra minha prima. Abraço aí pra família hoje. A Caroline. Aliás, Carolina. É que aqui tá Carol. Família. É família e o cara não sabe se é Caroline ou Carolina. Mas isso acaba confundido. É que na verdade todo mundo chama ela de Carol, mas agora eu falei Carolina e eu lembrei. Entendeu o que é Carolina? Carolina Santos não mora em Poços, ela mora em Formiga. Na verdade quase toda a minha família é de Formiga. e hoje tá fazendo aniversário. Um beijo pra você, Carol. Parabéns pelos 25 anos de idade. Parabéns, Carol. Vamos para os famosos? Vamos lá. Começando sempre pela pessoa mais nova. Jovens. Hoje é aniversário dele. Estou falando do ator Bruno Gissoni. Aplausos para Bruno Gissoni. Flávio, eu. O Bruno, ele tem mais uns cinco irmãos parecidos com ele. Chuta a idade aí do Bruno, Laurinha. Nossa, inclusive parabéns, Bruno. Você acha um gato? Ele deve ter uns 29. 36 anos. Está completando o nosso grande Bruno Gissoni. Gracinha. Se você não lembra quem é através do nome, dê um Google. Clique em imagens que você vai ver esse rosto bem conhecido principalmente pelas telas da Globo nas novelas. Ele é casado com a Iana Lavigne, né? Isso mesmo. Filha de Raven Lavigne. Não estou brincando, nada a ver. É Bruno Gissoni, 36 anos. Ela é filha da Paula Lavigne, né? Essa informação eu não tenho. Eu vou até ver quem é. Pesquisa aí. Vou para o próximo enquanto você vai pesquisando, Laurinha. Hoje é aniversário dele e estou falando do humorista Gui Santana. Aplausos para Gui Santana. Espera aí. Senão você vai bugar a minha cabeça. Estou esperando, vai. Ah não, ela é filha da Lúcia Lavigne. Eu achei que era a filha da Paula Lavigne porque a Paula Lavigne é casada ou foi casada com Caetano Veloso. Qual é o nome do humorista aí? Gui Santana. Gui Santana que fez muito sucesso no Pânico. mais antes do Pânico ele ficou conhecido imitando o William Bonner. É um grande imitador, inclusive. Chuta a idade aí do Gui. O pai deve estar chato imitar o William Bonner agora, né? Eu acho que ele nem faz mais essa imitação. Ah, nem perde tempo, viu Gui? Chuta a idade aí do Gui, o Laura. Ah, sei lá. Ele deve ter uns 35. 36 anos também. Tem cara, ó. Tem cara de jovem, olha. Tem cara. Não tem cara de menino, não? É, ele tem esse rosto risonho, né? É. Mesmo idade de Bruno Gissoni. Ele também passou aí pela MTV. É radialista. É, ele participou também do Pânico no rádio. Cara, que eu particularmente gosto bastante, já tive a oportunidade de vê-lo de pertinho. Cara, ó. Fera demais. Subiram mais alguns anos. Hoje é aniversário dele. De quem? Estou falando do chefe de cozinha francês, Eric Jacquin. Aplausos pra Eric Jacquin. O famoso tompeiro. É o tompeiro. O tompeiro. Eu não faço ideia. Ele tem 52. 58 anos está completando o nosso grande tompeiro. Passou por diversas fases aí, né? Careca, com barba, sem barba, com bigode. É, um cara rígido ali na cozinha, inclusive, né, Laura? Com muitas exigências. Mas sabe ser um cara carismático, tem sentimento também pelas pessoas, tem uma forma de conversar. Gente, o restaurante dele chama Presidente, inaugurado em 2019, tem pratos aí da alta gastronomia francesa contemporânea, tem menu executivo também. Tem. E com entrada, prato principal e sobremesa, sai por 120 pacotão bebidas à parte, viu, gente? Tá, e onde fica? Fica em São Paulo. Boa, muito bem. Já fizemos um marketing, então, pro restaurante aí do Jacquin, vai pra São Paulo, pode ir lá. Mas ele tem outros restaurantes também. Tem o Savá, enfim. Tem muita grana também. Vamos ver quantos. Seis restaurantes até o momento. Eric Jacquin. Fogadíssimo, hein? Isso aí. É. Podemos fechar? Vamos lá. Hoje é aniversário dele também. Estou falando do músico Zé Geraldo. Aplausos para Zé Geraldo. Esse eu não tenho nem ideia de quantos anos tem, gente. A idade aí do Zé. 82. 78 anos está completando o nosso grande Zé Geraldo. É, eu passei perto. Você quer dar mais informações? Não quer. Não tem o que falar, né? Tá bom. Eu também não conheço muito sobre o Zé Geraldo. Só que ele é de Rodeiro, Minas Gerais. Mineiro que nem nós. Muito bem. Rodeiro. Isso. Mais uma cidade com um nome diferente. Um nome curioso. Zé Geraldo. São os nossos aniversariantes famosos do dia. E parabéns pra você também, ouvinte do Manhã Show, que faz aniversário hoje, dia 9 de dezembro. Um beijo pra vocês, parabéns. Sinta-se abraçado. Isso aí. Já já a gente tá de volta. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. A sua rádio do seu jeito. E de volta com o Manhã Show, com um recado pra você que tá procurando por imóveis ideais pro seu comércio ou uma casa maior pra você e sua família, Poços de Caldas Imóveis. Lá eles têm o imóvel que você procura com a garantia que você merece. No mercado, desde 1970, eles são especialistas em orientar os melhores investimentos do mercado, seja pra retorno de aluguel, compra em situações de oportunidade, investimento em loteamentos ou edificações. Então, se você tá precisando de ajuda pra escolher o imóvel pra compra, venda ou locação, residencial e comercial, Poços de Caldas Imóveis. Rua Minas Gerais, 664, Sala 201, segundo andar aqui no Centro de Poços. Lá você conhece todas as opções que a Poços de Caldas Imóveis tem. Pode ligar também no 3713000, agendar a sua visita. Ou também no plantão de vendas, que é o 987100000. Poços de Caldas Imóveis, orgulho de levar o mesmo nome da cidade há mais de 50 anos. É isso. Vou tentar uma cesta aqui rapidinho. Aonde você vai ter? Dentro da minha água? É, eu queria jogar. Você tá de brincadeira comigo, hein, Gutupá? Acho que eu vou querer tirar férias de você. É, Laurinha. Eu sei que... Sabia que uma hora você ia enjoar de mim. Vamos dar um rolê no nosso WhatsApp? Vamos lá, 999795825, pra você mandar a sua mensagem aqui pra gente concorrer a uma super lavagem pro seu carro lá da Toncar. Ó, o pessoal é fominha por sorteio, você sabe disso, né? Eu sei. Karine era 8h23, restando 37 minutos. Nem tinha começado o programa ainda. Pro início do programa, e ela já mandou mensagem pra gente querendo participar do sorteio da Toncar, principalmente porque o veículo dela ficou muito sujo nessa chubarada. O veículo automotor, que bonito. Você viu, né, Laurinha? Tô gastando hoje. Bom dia, Hugue, Laura! Bom final de semana pra vocês, e vamos ver o menino Ney dar show hoje. Eu acredito que vai, hein? O Ney que tá leve, você sabe, né? Não sentiu dores no pós-jogo de segunda, passou a semana inteira treinando bem, se recuperando mais e mais, desinchando mais ainda o tornozelo. Ô, você viu por falar em Copa, você viu a preta que deu do Thiago Leifert com o Casagrande? Ah, o Casagrande, na verdade, todo dia ele tá querendo brigar com alguém diferente. O Casagrande também tá falando umas besteiras, né? Umas coisas sem nada a ver. Ele tá politicando tudo, né? E aí, ele foi falar que o Thiago Leifert desrespeitava as pessoas, discutia com os superiores dele, com os chefes dele, porque ele é filho de diretor da Globo e tal. Aí, o Thiago Leifert falou, meu, nunca nem trabalhei com você, cara. É, falou, se a gente esteve em um ao vivo três vezes. Cinco meses foi muito. E outra, o Thiago já deixou bem claro. Falou, a gente diverge em vários pontos, mas eu nunca faltei com respeito com você e... Que viagem. Mas, às vezes, o Casagrande tá querendo... Causar. Causar e tá realmente conseguindo a mídia, né? Você vê que as publicações aí, os jogadores do Penta também estão envolvidos nessa treta toda. Ele falou que o Brasil não se usa do Neymar, né? Ele não tem mais aquela visibilidade que ele tinha, igual quando era comentarista da Globo. Não. Agora, ele fica ali nos blogs da UOL também, do site da UOL, com a sua coluna. É, ladeira abaixo, hein, Casagrande. Desculpa a gente falar. E lá ele tá, simplesmente... Ladeira abaixo. Falando o que pensa, ladeira abaixo. É. Bom dia pra vocês, mas como demos sorte com os horários dos Jogos do Brasil, hein? Parando de trabalhar mais cedo, ganha hoje o Brasil, pra semana que vem ter outro jogo. Quando é o próximo Jogo do Brasil? Laura, se não me engano, na quarta-feira. Quarta. Na quarta. Bruno, lá de Botelhos, quem mandou. Ontem Botelhos já tava de feriado e hoje, o pessoal saindo mais cedo ainda pro Jogo do Brasil. Vocês são sortudos, hein, gente? No fim de ano, simplesmente, maravilhoso. Bom dia, são sortudos demais. Bom dia, Hugo e Laurinha. O tempo vai passando e a gente percebe que viver em paz não tem preço, não tem valor. Deus abençoe o Brasil 2x1 contra a Croácia. Quem mandou foi o Maicon. Olha o Maicon, tamo junto no palpite. Porém, o Maicon quer fazer uma reclamação. Ele quer saber onde ele faz uma reclamação da rádio aqui. A gente passa o contato da direção, que ele disse que o programa tá muito curto. Tem que ser o dia inteiro. Ô, gente, mas vocês também ajudiam da gente. Você imagina eu e o Hugo ficar aqui duas horas falando sem parar? É muita coisa, né? Imagina ficar mais horas. Muita coisa. Mas eu toparia. Você toparia também. Fácil, fácilmente. Fácil, tranquilamente. Isabela tá com a gente. Bom dia, lindos. 3x1 pra nós hoje. Fora o baile dos meninos. Vamos lá. Vai ter baile. Você acha que vai? Se fizer gol, tem que dançar. Você viu que teve ex-jogadores de outros países criticando o fato do Brasil fazer gol e dançar. Mas essa... O que eles acham que é falta de respeito? Eles acham que é falta de respeito. Mas essa é a nossa... Gente, como assim? O Brasil é o país do carnaval. Essa é a nossa cultura, né? Tudo a gente dança, né? Sempre foi assim. Inclusive, a gente dança na vida todo santo dia. Não vai dançar depois de um gol? Depois de uma comemoração de um momento de felicidade. Ah, vai, gente chata. Tem que dançar, sim. Bom dia, turma. Gente, boa pra hoje. Brasil 2, Croácia 0 e Argentina 1, Holanda 0. Miltinho quem mandou. Valeu, Miltinho. Se tudo se comprovar, assim como o Miltinho quer, a gente tem um Brasil e Argentina na semifinal. Nossa senhora, é feriado no dia aqui. Ah, não. Aí o mais leve é tapa na cara. Brincadeira. Ai, que horror. Sim, sim. Bom dia, Laura e Hugo. Tô aqui no serviço, ligadinha na Band. Brasil, estamos na torcida. Boa sorte. Quem mandou foi a Flávia Loro. Valeu, Flávia. Valeu. A gente para por aqui. Tem vários áudios pra escutar também. Daqui a pouquinho a gente escuta o áudio da galera. O Kelpris mandou aqui que o próximo jogo pode ser na terça. Eu não sei se tem uma definição, se tudo vai depender do adversário. Vou pesquisar aqui e já já a gente passa a informação certinho pras pessoas. Fechou. Hugo, antes da gente dar a dica aí de filme, série, contar todos os lançamentos de sexta-feira, bora falar com o pessoal que tá aí pra rua, no corre, mas tá afim de tomar aquele cafezinho diferente. Com aquele bolo de fubá cremoso. Não é fumar, é fubá. De fubá cremoso. E com gostinho de feito em casa. Além disso, não só o bolo de fubá cremoso. Tem pão de queijo. Tem, Laurinha. Pão de queijo por apenas 30 centavos. Tem pão de queijo recheado em diversos sabores. A gente tá falando lá da Caiu do Céu Pão de Queijo Carfeteria. Você encontra tudo isso que a gente falou e muito mais, tudo fresquinho, feito na hora e com aquele gostinho de caseiro. Tem também rosca, pão caseiro, salgados fritos e assados e um bolo de milho delicioso que parece pamonha. E fora aquele atendimento pra lá de especial. Caiu do Céu Pão de Queijo Carfeteria, tá na rua Minas Gerais, 664, Loja 1, ao lado da Prefeitura. Ligue pra 41412883 e confira todo o cardápio. 41412883. Se você procura por um cafezinho feito na hora, vai na Caiu do Céu Pão de Queijo Carfeteria e se delicie. Delicie, hein, gente? Cafezinho agora, essa hora caiu muito bem. Obrigada. Ô, Laura, final de semana chegou, tem jogos da Copa, só que tem também aí filmes e séries chegando e você vai falar pra gente de destaques, de estreias. Vamos lá, né, que hoje é dia da gente falar, vamos falar primeiro, vamos falar das estreias primeiro, dos lançamentos. Ah, você vai falar de música antes. Vamos falar dos lançamentos musicais dessa sexta-feira que chegou com muita coisa bacana, inclusive o Hugo Marília Mendonça, a eterna rainha aí da sofrência da música sertaneja, tá de volta com o volume 2 do EP Decretos Reais. O projeto segue o mesmo formato da primeira parte, que foi lançada em julho, e traz seis regravações de grandes músicas escolhidas aí pela Marília. Os vídeos foram extraídos da live Serenata, que foi realizada em maio de 2021. Um dos destaques é a canção Leão, parceria de Marília Mendonça com o Xamã. Caramba, que legal. Então a gente pode esperar aí, muita coisa linda pra esse projeto. São seis músicas, Leão, pra falar a verdade, Morango do Nordeste, I am a... É, com certeza uma regravação. Café da Manhã, Nem é Bom Lembrar e Uma Vida a Mais, muita coisa bacana. Eu não dou 24 horas, Laura, pra essas músicas estarem aí no top 50 do Spotify. Inclusive são seis músicas, elas vão estar aí nos top 5. Isso mesmo, sem dúvidas. A última gravação de estúdio de Gal Costa tá já entre nós, a parceria dela com Marina Sena é uma releitura de Pra... Pera aí... Para Lennon e McCartney, música lançada por Milton Nascimento em 1970. Faz parte do projeto Música Conecta. A Gal, que faleceu em outubro aos 77 anos, deixou essas lembranças aí, né? Talento da Gal Costa, e agora aí junto com Marina Sena, pra Lennon e McCartney. Eu entrei aqui no Spotify, inclusive estou mexendo nesse momento. Já tá disponível o EP, as músicas já estão aqui disponíveis pra você escutar. Ainda não tem nenhuma no top 50. Não, né? Mas mais tarde, com certeza vai ter. Pra você que é fã de Lana Del Rey, ela lançou o nono álbum de estúdio no dia 10 de março, pro dia 10 de março de 2023, pra dar aí um pontapé inicial nessa nova era, veio o single Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Mas que esse nome todo, pô... Porque Lana Del Rey, a gente não tá falando de outra pessoa, né? A gente tá falando... Mas é um nome muito grande. Que pra mim é uma das mulheres mais lindas da história da humanidade. E tem uma das vozes mais maravilhosas, né? O projeto tem o mesmo nome da música, que traz arranjos de orquestra e aquele tom cinematográfico, nostálgico, marcas registradas da belíssima Lana Del Rey. Tem que pensar no locutor de rádio. Como é que ele vai tocar a música, no fim vai falar... Vamos ver como é que você ia... Não, eu nem vou arriscar, mas como é que um locutor vai falar... Você ouviu Lana Del Rey, Did You Know That There's Tunnel Under... Com certeza eles vão abreviar o Did You Know, ou então a Tunnel Under Ocean Boulevard. Ou só você ouviu Lana Del Rey. Você ouviu Ocean Boulevard de Lana Del Rey. Isso aí, uma ótima ideia. Enfim, eu vim ouvindo essa música hoje de manhã, confesso que ainda não consegui parar e prestar atenção, mas na volta hoje será ouvida. Aí você presta atenção. Silva, esquenta aí pro verão e pro carnaval. Liberou o álbum Bloco do Silva, número 2. O trabalho vem com 23 regravações importantes da música popular brasileira. Ele também revisou aí oito faixas importantes da carreira dele, como pra vida inteira, duas da tarde e um pôr do sol na praia. As músicas foram captadas na edição de 2022 do Bloco do Silva, durante a apresentação em São Paulo, em maio desse ano. Então, pra você que curte aí o verão, o carnaval... Silva que tá apaixonado, né? Tá em relacionamento com Thales Pretas. Thales Pretas, é. O Thales, inclusive, anda acompanhando bastante ele nos seus shows. E as crianças estão com quem? Com a avó, né? Com o Thales. Ah, nos shows? Aí fica com a avó. Na verdade, não sei com quem fica. A banda Paramore soltou The News, segundo single do álbum This Is Why, que chega agora no dia 10 de fevereiro de 2023. A aposta é uma mistura de pop e punk. Fala do ciclo de notícias constante e caótico, com o qual somos bombardeados todos os dias. Realidade demais, né, gente? O clipe vem com muitas influências de filmes de terror, como Poltergeist. Foi dirigido por uma galera de peso aí do mundo da música para More. Também o pessoal tava com muita saudade, mas vieram com tudo, né? Depois de Pipoco, tem Agronejo. Os dois artistas aí que se uniram mais uma vez para a parceria. A gente fala de DJ Cris no Beat e Ana Castela. Vem com música nova e o clipe da faixa, inclusive, foi gravado na festa do Peão de Barretos. Muito bem. Com certeza vai ser mais um hit aí da Ana. Tudo que ela vem lançando recentemente tá estourando nas paradas musicais. E é isso, são os lançamentos dessa sexta-feira, além... Além do documentário do Harry, Príncipe Harry e da Meghan Markle. Estreou ontem na Netflix, oferecendo uma perspectiva do Príncipe Harry e de Meghan Markle sobre a vida na família real. Você vai assistir, Laura? Vou. Com certeza, né? Depois que eu terminar, a dica aí que eu vou dar pro pessoal. Ô, gente, primeira fase da série. E aí eles contam como foi o início do romance, até o noivado. Abordam o assédio da imprensa, as primeiras interações de Meghan com a realeza. Eles também falam aí da versão das desavenças com o pai e a meia-irmã de Meghan, que viraram polêmica nas semanas que antecederam o casamento real. Muito bem. Primeira parte ainda, viu? Vem muito mais. É, não dá pra ficar falando muito também, senão a gente conta toda a história. Bora de dica pro pessoal? Dica pessoal nossa agora? A minha é, bem-vindos à vizinhança. Já falei que eu tô assistindo essa série aqui. Série que você tá assistindo. Maravilhosa. É, Naomi Watts, maravilhosa nessa série, né? É, ela e o marido se mudam com os dois filhos pra uma casa que deveria ser a casa dos sonhos no subúrbio, mas acaba virando aquele pesadelo, né? Cartas muito sinistras de alguém que se denomina o observador. São só o começo, hein? Sim, vão aparecendo segredos sinistros do bairro, né? A casa é simplesmente maravilhosa, mas eu não dormiria lá uma noite sequer. E você sabe, Hugo, que é baseado numa história real, né? É mesmo? Na vida real, esse casal é Derek e Maria Brodus e os acontecimentos começaram em 2014 em Westfield, Nova Jersey. Na época, eles fecharam a compra da residência que tem seis quartos, três banheiros e foi construído em 1905. Endereço, Rua Boulevard 657, o mesmo endereço que é usado na série. Em poucos dias, o casal recebeu a primeira de diversas cartas dessa pessoa misteriosa, né? Que assinava as cartas como The Watcher e é isso. E a sua dica? É a minha dica. Não vou falar mais nada, né? E Boulevard 657 já é o endereço aí mais temido de todos os tempos. Eu posso deixar uma dica aqui pras pessoas? Vai lá. Eu quero falar de um filme que foi produzido lá na Noruega, que é o Troll da Montanha, que tá em destaque aí também na Netflix e tornou, inclusive, um verdadeiro fenômeno de audiência desde a estreia. Esse filme que é de ação, aventura e fantasia, lidera o top 10 da plataforma. E a história, sobre a história, uma explosão nas montanhas esperta, um troll enfurecido. Pra lidar com a onda de destruição e caos, as autoridades convocam uma destemida, paleontologista. E daí começa toda a história. Pra quem quiser ver a capa, a capa já dá uma certa ansiedade, uma certa vontade de assistir, porque é bem interessante esse filme aí. Assisti ontem e é a minha dica pra hoje. Beleza, fica aí a minha dica. Bem-vindos à vizinhança. E foi por causa desse momento aqui do programa. Porque ontem à noite eu falei, pô, não assisti nada essa semana. Preciso assistir alguma coisa pra amanhã falar no programa. O Troll da Montanha. O Troll da Montanha é dica de Hugo Tupá. E a minha dica agora é pra você. Já começou o Mega Volta às Aulas 2023 da Artipel, viu? Tem muita variedade nas duas mega lojas, onde você encontra 100% dos itens da sua lista. Além de pagamento em até 6x sem juros. Consulte as condições lá nas lojas. Na Artipel você já sabe, né? Além de muito conforto, atendimento VIP, estacionamento grátis e Wi-Fi pra clientes. Mega Volta às Aulas na Artipel, Assis 674, Rio de Janeiro 121 e pelo artipel.com.br. Valeu, Laurinha. Antes de encerrar o bloco, deixa eu mandar um abração especial pro meu parceiro Carlinhos, que tá na escuta. Confirmou que o jogo do Brasil acontece na terça-feira. Claro, caso o Brasil passe, mas vai passar. Não temos dúvida disso. E ele que é brasileiro e torce pra argentino. Mas é um argentino, gente boa. Fechou. Tamo junto, meu irmão. Valeu pela sinfonia. Valeu, gente. Tá já. Música Intervalo. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. Ah, que legal. Isso aí. Tem vagas pra pacoteiro, estoquista, repositor de loja. E tem vaga também pro setor administrativo. Quem tiver interessado aí, pode enviar o seu currículo para o WhatsApp 997-618-386. Muito bem. Oportunidade de emprego, então, na papelaria artipel. 997-618-386. É só você enviar aí o seu currículo e boa sorte. Boa sorte. Ó, deixa eu dar um recado aqui do VN Autosserviço. Olá. As melhores ofertas com os menores preços é lá no VN Autosserviço. No VN, suas compras rendem muito mais no atacado ou varejo, pra você que busca praticidade e economia. E sempre rola promoções imperdíveis pra você fazer suas compras e ainda economizar. Demais. Novo horário de funcionamento do VN pra esse fim de ano. Época de Natal, de Réveillon. De segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, das 7 às 18 horas. Agora, você tem uma hora a mais pra fazer suas compras. O VN tá na Avenida João Pinheiro, 2345. VN Autosserviço, preço baixo, é no VN. Sempre foi no VN. E sempre será no VN. Sempre será no VN. Ó, antes da gente partir aqui pro giro, eu ontem passei lá na Jammer. Você foi na Jammer. Fui lá, fui lá buscar uns papéis que eu precisava buscar. Umas coisinhas, uns docs. Exatamente. E aí eu estive com as meninas mais simpáticas, mais lindas. E elas pediram pra gente mandar um abraço pra elas aqui. Um abraço então pras meninas. Tem os nomes aí? É a Gi. Gi, Belgi. A Gi é a blogueira da Jammer. Ah, é? É. Ela é a que menina dos stories, dos reels. É a que abre a câmera e dá ali. Tem a Isa, tem a Lu também, além da Silvana e do Carlinhos. Um beijão pro pessoal da Jammer, que olha, tá cheia de novidades, cheia de lançamentos, cheia de opções, pra você que quer se vestir bem e pra você também que quer dar um presente muito bacana nesse fim de ano. Sabe o que eu gosto da Jammer, Laura? Lá tem todos os tamanhos. Verdade. Olha só, gente. Tem calças e bermudas masculinas dos tamanhos 36 aos 70. As camisetas de gola careca, gola pola, aí você escolhe com ou sem bolso. Do tamanho P ao G12. Tem calças e bermudas femininas também, do 36 aos 54. E blusinhas femininas do tamanho P ao GG4. E o mais bacana da Jammer, hein? Se você precisar fazer algum ajuste, barra aí na peça que você comprar, a Jammer faz sem custo adicional pra você já sair com a sua roupa prontinha pra arrasar. Olha que qualidade. Bom demais, né? Gente, horário estendido de Natal da Jammer, hein? De terça, dessa semana, até sábado, amanhã, das 9 às 8 da noite. Domingo, dia 11, das 10 da manhã, às 5 horas da tarde. Horário extenso também, aí, pro fim do ano. Então, aí, durante a semana, das 9 às 8 da noite. E no domingo, das 10 da manhã, às 5 horas da tarde. A Jammer tá na Rua Rio de Janeiro, 196, aqui no Centro de Poços. Telefone da loja, 3721-8189. E o WhatsApp é o 999-447258. Isso se chama inclusão que a Jammer faz. Ninguém fica de fora. É muito triste chegar numa loja, gostar de uma roupa e não ter o seu tamanho. Você tem trauma com isso, né, Gustavo? Eu tenho trauma com isso. E eu adoro quando eu vejo uma loja aí que tem opções pra todos. É isso aí. Vamos de áudios da nossa audiência. O pessoal tá participando no 999-79-5825. Alô? Bom dia, meus amores. Bom dia, Josiane. Hoje eu tô fazendo entregue aqui na nossa cidade. Aproveitando pra falar com vocês. Matar a saudade. E chorar um pouquinho também, porque eu preciso muito dessa lavagem aí, gente. Porque, olha, vou pescar, não dá tempo de limpar o carro. Aí cheira peixe, é terra, é tudo. Mas, ó, bota meu nome aí pra concorrer. Beijo pra vocês. E quanto ao palpite aí, eu espero que seja pelo menos uns 2 a 0, viu? Beijo, 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 meus amores. Aleluia, Josi. Beijo, Josi. Que saudade de ouvir a voz da Josi nessas mensagens super carinhosas. Beijão, Josi. Participe mais, Josi. Custa nada. Um minutinho só. Você pega o celular aí, grava um áudio e manda pra gente. Lu Celena tá por aqui também. Bom dia, pessoal do Tom Car. Lava o meu carro, por favor. Ele já é velhinho. Agora sujo, ficou pior ainda. Ixi. Faz com que ele passe o Natal limpinho, limpinho, limpinho. Por favor. Lu Celena do Parque Esperança. Aí a Lu. A Lu é sortuda, hein? Essa é. Nossa, eu já vi gente que ganha as coisas, mas que nem a Lu. E ela também é a blogueira dos artistas que vem aqui em Poços. Conhece todos. Ela consegue fazer fotos com o pessoal, né? Os últimos que estiveram aqui no aniversário da cidade, Alexandre Pires, Rio Negro e Solimões, ela foi lá e só falta entrar dentro do quarto do cara, do hotel. Um beijo pra Lúcia Helena. Boa sorte aí. Vem mais aqui pra gente ouvir. Ah, alô? Bom dia, Hugo e Laura. Bom dia. Oi, Lúcia. Eu gostaria de participar daquele sorteio maravilhoso da Toncar, né? Boa. Só eles sabem dar aquela caprichada no carro, né? Só. Quando eu levei lá, ficou maravilhoso. Tá aí. Eu gostaria de participar do sorteio e também dar o meu palpite de hoje. Qual que é? Hoje será de 3 a 1 pro Brasil. Um abraço, Lúcia. Esse pro Brasil, essa suspensa aí gelou meu coração. Um beijo, Lúcia. Pra Proácia. A Lúcia ganhou lavagem, inclusive, da Toncar, por isso que ela tá querendo outro, porque ela sabe que é qualidade. Quem já passa pelo processo sabe como é top de linha, né? Já, já, a gente vê mais mensagens. Continuem mandando. Agora tem giro de notícias? Bora de giro. Vamos lá. Bande Notícias. Gente, depois de vários finais de semana com chuva, temperaturas baixas, São Paulo deve registrar calor e tempo seco, tanto no sábado quanto no domingo. Nas demais capitais do sul e sudeste, a chuva aparece em pelo menos um dos dois dias. O Instituto Meteorológico Climatempo alerta pra tempestades severas em partes do território gaúcho, paulista e fluminense. Embora os estados do Rio de Janeiro e São Paulo tenham predominância de temperaturas altas e tempo abafado durante o final de semana. São Paulo, fim de semana estável, sem previsão de chuva, glória a Deus, né? Estarei lá esse final de semana. Risco aí de tempo seco, os termômetros registram mínima de 15, máxima de 31 no sábado, mas o calor aperta é no domingo, as temperaturas ficam entre 17 e 33 graus. BH também, muito sol aí no sábado. No domingo, previsão pode ser de tempo chuvoso, né? Belo Horizonte, os termômetros ficam entre 18 e 31 graus no final de semana. Deixa o trem arder, Launinha. Deixa arder. Já teve um tanto de água aí nos últimos dias. Verdade. Um solzinho aí faz bem, pega uma vitamina, porque a vitamina do sol é a D? D. D. Ó, mais um. Mais um o quê? Mais um e não foi pouca coisa. Meio milhão de reais. Quinhentos mil reais. Conta aí. Esse é o valor que uma empresária de 50 anos perdeu depois de cair no... Golpe do amor. Golpe do amor em Vitória, no Espírito Santo, de acordo com a Polícia Civil. O responsável pelo crime já tem o mandado de prisão em aberto e é procurado em vários estados. Ah, não é o mesmo rapaz que você falou ontem? Não, é outro já. É outro já. Tem vários. O primeiro encontro do casal aconteceu em julho do ano passado, num restaurante de frente pro mar, né? Na capital capixaba. A vítima, uma empresária, ficou encantada com a abordagem do suspeito e em pouco tempo eles já estavam morando juntos. Ó o golpe aí, ó. O pessoal se emociona fácil, né? É, disse que era uma conversa sadia. Ele muito bonito, né? Demonstrou ser inteligente, estruturado financeiramente. Trocaram contatos e depois de algum tempo foram morar juntos. Foi muito intenso e ela disse que parecia ser verdadeira. A relação ficou séria quando a mulher conheceu a família do golpista, que chama Robson Ribeiro, tem 50 anos. Se dizia o empresário aí da construção civil. Uma pessoa com muitos contatos, mas que teve um imprevisto financeiramente aí de 2.600 reais, né? Mostrou que tinha uma aplicação num banco aí de 9 milhões. Ela disse que viu no celular, né? E ela disse que se ele retirasse o valor naquele dia, ele ia perder 300 mil. E pra que ele não fizesse isso, ela deu o dinheiro pra ele e disse que foi a porta de entrada que ele precisava pra continuar tirando todo o dinheiro dela. Com a certeza de que ele tinha dinheiro pra pagar, né? O que ele tava pegando emprestado dela, ela foi liberando mais e mais dinheiros. Valores de 30, 40, 80 e até depósitos de 110 mil reais. Segundo a vítima, ele sempre alegou que as sociedades e investimentos que fazia davam problema e por isso ele não conseguia receber o que era investido. Gente, desconfiem dessas coisas, né? Pelo amor de Deus. Acabou com uma cara, né? Segundo a empresária, no dia de sacar o dinheiro da aplicação, o homem voltou da agência e alegou que tinha sofrido um bloqueio judicial, apesar de toda a situação. Ela ainda ajudou ele, mas começou a desconfiar, graças a Deus, né? Depois de cento e tantos mils. É, antes tarde do que mais tarde. Aí disse que recebeu um vídeo dele com outra mulher e começou a desconfiar de que ela tava sendo traída e que ele usava o dinheiro dela pra bancar essas farras aí, né? E ela disse também que acredita que ele aplicava outros golpes em outras pessoas. Chegou o momento que ela resolveu dar um basta, né? Ela contratou advogados e teve certeza de que tinha caído num golpe. Não aceitou acordos na esfera civil e acabou partindo aí pra área criminal. Como sempre, né, gente? O homem que se demonstra perfeito, né? Que todo mundo gostava. Cuidado com os seletores da internet. Cuidado com pessoas que mudam a fala pra falar com outras pessoas, né? Pessoas que vestem uma capinha que não condiz com a realidade. Não, Laura. A máscara, ela não cai tão rapidamente em determinados casos. Mas por isso que a pessoa vai dando corda, vai confiando, vai confiando. O cara parece legal, gente boa, pô, carinhoso, me trata bem. Estou apaixonado. Ele é lindo. Rico, ele é rico, ele é bem-sucedido. É rico e a corda dele tem milhões. Parabéns, gente. Assim que começa a ladeira abaixo. A Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações disse que já tinha outros dois inquéritos policiais que investigavam o Robson pelo mesmo crime. Em um dos casos, ele agiu da mesma forma com outra mulher que também é de Vitória e que teve um prejuízo de 350 mil reais. A pessoa acabou vendendo apartamento, né? Enfim. De acordo com o titular da Delegacia, ainda existe um outro procedimento em Viana, na região metropolitana de Vitória, que trata aí sobre a venda criminosa de um terreno e ainda uma terceira vítima que pode também ter sofrido o golpe do amor aqui em Minas Gerais. Então tomem cuidado com o golpe do amor. Eu sou assim, Laura, faltou... Deu 50 reais a menos na minha conta, eu já suspeito, falo que tá acontecendo, né? A pessoa não precisava ter esperado chegar nesse montão de tudo, né? Ah, é desnecessário também, né? Você ficar bancando um homem assim. Quando começa a dar muita desculpa, gente? Ai, porque sofreu um bloqueio judicial. Opa, mas por quê? Manda 30 aí pra eu almoçar. Ah, é porque os investidores deram pra trás. Ué, como assim? Tem que perguntar, né? Seja uma pessoa que questiona, viu? Não seja um molenga na vida, não. É isso mesmo, Laura, muito bem. E faça uma nota promissória, inclusive. Nossa, não adianta fazer uma nota promissória, porque depois a pessoa fica foragida igual esse cidadão. É, não adianta nada, né? É. Enfim, encerrando o nosso giro de notícias, mais uma vez com essa notícia lamentável. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa gostosa. Aí vamos falar, sim, de doces momentos. É, você aí gosta de comer um doce daqueles bem recheados e saborosos, ou aqueles churros bem quentinhos e recheados com os acompanhamentos mais deliciosos. E você ainda não foi no Seu Churros? Ou você precisa conhecer? Como assim você ainda não foi? Tem que ir. O Seu Churros é a mais nova loja de churros de poços, e você não sabe o que tá perdendo por ainda não ter ido conhecer. São diversos churros tradicionais e gourmet, além de cup churros, coneto de churros crocante com sorvete, sundae com mega arco de churros, sorvetes de casquinha e cascão. Sem falar do Bubble Waffle, uma delícia japonesa feita com massa de baunilha ou chocolate, recheada com sorvete e diversas opções de toppings pra acompanhar. Que delícia, hein? O Seu Churros está na Rua Junqueiras, 444, do ladinho da Câmara Municipal. Telefone WhatsApp 3713-3937, 3713-3937. Não perde tempo, vai conhecer Seu Churros, criando doces momentos. Muito bem, bora de música intervalo. Já já a gente tá de volta com muito mais. Manhã Show. Se a gente toma cerveja ou refrigerante ou suco... Ou um açaí... Tem essa questão, né, Lorinha? É difícil, viu? Um jogo meio-dia não dá pra nós. Mas muita gente... Eu acho que a maioria das pessoas... Você imagina o caos que vai estar, o trânsito que já tá caótico. Já é, normal. Não sei se você tá vendo como tem sido os últimos dias aqui em Poço. Meu Deus do céu, gente. O que que tá acontecendo? Imagina o caos que vai estar o trânsito hoje, 11 horas da manhã, na hora que a gente sair deste programa. Não, mas isso tá sendo em todos os jogos. Aquele trânsito, uma horinha antes ali do jogo do Brasil, esse é complicado, terrível. Mas a maioria das pessoas, Laura, eu acho que hoje volta a trabalhar, até porque o jogo acaba as duas. Pois é, gente. Tem empresa aí que trabalha até as 18 horas, até as 19 horas. Aí ainda dá até pra compreender o patrão. Óbvio que se o patrão fosse gente boa e tudo mais, acordar num dia iluminado, passarinhos pousar no ombro dele. Quem sabe ele não liberar a fraseada. Ó, só uma dica do Manhã Jô pra você, se for voltar a trabalhar, não beba, viu? É. Não dá certo isso, não. E não adianta dar migué também. Não adianta. Porque o cheiro, ó... Não adianta ficar doente. Isso, o hálito de cachaça não tem como esconder. Misericórdia. Ô, gente, ó, um recado aí pra você que tem perda de audição ou conhece alguém que sofre com perda auditiva, chegou em Poços Avidex Aparelhos Auditivos, trazendo as melhores soluções auditivas pra quem tem perda de audição. Lá eles têm tudo que tem de melhor em tecnologia e conforto nas próteses auditivas pra você ouvir cada momento como costumava ouvir. Avidex Sul de Minas garante um atendimento único e humanizado aos pacientes com perda de audição. São três lojas físicas e 13 pontos de atendimento em todo o Sul de Minas. Aqui em Poços, a Avidex tá na rua Itabira, número 9. Tem telefones pra você entrar em contato. É o 3202-2360 ou 99818-7061. Pode acessar o site também audicentervidex.com.br. É isso, Laurinha. Sabe aqui na rádio, a direção contratou um barril de chope pra gente, 50 litros. Verdade. Vai ter uns comes também aí. Vai. Não te falaram não? Não. É, 11 horas, começa. Vamos pro WhatsApp, 999-79-5825. O pai vive no fantástico mundo de pop. Ingrid mandou mensagem pra gente. Ingrid Virones. E a Jóis. Bom dia, Laura. Minha gerente enviou uma foto pra vocês hoje. Deixa eu ver. Acho que ela quer ficar famosa, ainda mais que a Laura disse que vocês tinham que fazer uma entrevista com a gente. Um bom dia pra vocês aí. Desejamos o mesmo, pois adoramos vocês. São as pessoas que fazem nossa manhã mais feliz. Mancho. Aqui, ó. Essa é a Ingrid e essa aqui é a Jóis. Minhas maravilhosas que estão acompanhando a gente. E a Laura disse mais cedo que ontem as máquinas trabalharam muito. A minha lá em casa até parou. Eu tô falando, gente. Ontem foi de tirar o atraso, hein? Isso aí. Tem mais mensagem aqui. Reginaldo, bom dia, lindo amigos. Mais uma sexta e estamos juntos. Bande Fêmea, lava meu carro. Valeu, Reginaldo. Gui Bernardes passou por aqui e falou bom dia, turma. Valeu. Bom dia, Priscila, motorista de aplicativo. Ela disse que hoje é 2 a 0 pro Brasil. E falou que a gente tem que festejar. Então, bora, Brasil. Valeu, Pri. Boas corridas pra você. Eu acho que hoje também é um dia muito movimentado pra galera aí do... Que leva pessoas, tanto pra motoristas de aplicativos... Hoje é que ele corre, né? Como também pra motoristas particulares, né? É... Tem mais mensagem aqui pra gente também. Aline, bom dia, Laura e Hugo. Quero participar do sorteio da Toncar. Só ela pra me ajudar com a sujeira que está no meu carro. A Flavinha, maravilhosa, mandou um áudio pra gente. Tá pedindo música do Daniel. Beijo pra você, Flavinha. Tem mais aqui também, Carlos, outro que trabalha como aplicativo, como motorista de aplicativo. Falou, bom dia, Laurinha e Hugo. Hugo, tu papo, por favor, queria ganhar essa lavagem. Ajuda aí o bom final de semana. Daqui a pouquinho, a gente acompanha mais mensagens... Ah, o Thiago Corrêa falou que já está complicado o trânsito, inclusive. É, isso aí, gente. Trânsito caótico nas ruas de Poços de Caldas. Eu queria falar de um feio, mas eu vou me abster. É, mas vamos. Depois eu te conto em off. Vamos trazer tretas para o programa de hoje, não, que tá leve. Vamos fazer um buzinaço? O que você acha de fazer um buzinaço pra quem tá parado no trânsito? Eu acho que não, sabe por quê? No trânsito. Gente, vou dar uma dica pro pessoal do jogo hoje. Não solte rojão, solta fogo, não. Tamo com uma amiga aí que no último jogo do Brasil, que foi segunda-feira, dia 28 de novembro, a cachorrinha dela ficou tão apavorada que pulou um muro super alto, a cachorra escalou o muro, fugiu, e eles não têm contato, não encontraram mais a luna, ela tá perdida por aí. Então não façam isso, gente. Tem cachorro que até se machuca de tanto desespero que eles ficam com fogos. Solta foguete, aqueles fogos silenciosos, não precisa soltar rojão. Chato. É isso, inclusive... Tem idosos, tem pessoas que estão doentes, tem as crianças autistas, os autistas, não precisa fazer isso, é chato, é chato. Inclusive, nós tivemos a visita na semana passada do adestrador de cães. Do Vitor? Do Vitor, que ele deu dicas aí pras pessoas, né? Tem que ser, é um pré-trabalho, você já começa uma preparação antes, né? Gente, mas não são só os animais, né? A gente tem muitas crianças, tem bebês também, tem os idosos, tem pessoas que estão doentes, que estão acamadas. Vamos fazer isso não, vamos comemorar de outro jeito. Isso aí. Ô Laura, antes da gente fazer o nosso giro de notícias de Poços, eu quero falar de Natal, você sabe que Poços de Caldas é uma cidade encantadora. E Poços escolheu a sertaneja pra ser a loja oficial do Natal Encantado. Natal Encantado, casa, sertaneja, lá seus sonhos se realizam. Se liga na oferta, Smartband Xiaomi Mi Band 6, de R$ 324,90 por R$ 279,90 em três vezes sem juros. Compre pelo WhatsApp Delivery, 3722-2751 ou pelo site casasertaneja.com.br. Lá na sertaneja, eles não perdem negócio. Mãudinha. Agora sim, vamos lá. Band Notícias. O vereador Claudinei Marques é autor de um requerimento que solicita ao Executivo informações sobre o processo de implantação das carruagens elétricas que substituirão as charretes movidas por tração animal aqui em Poços. A proposição foi aprovada por unanimidade. O parlamentar lembra que o Executivo anunciou no dia 4 de outubro o protótipo das charretes elétricas, destacando que a data foi escolhida em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, Padroeiro dos Animais, havia, segundo ele, de início uma fala do Executivo, sinalizando que no dia 4 seriam entregues as carruagens. Verdade, porque foi falado que em outubro as charretes seriam substituídas pelas charretes elétricas. Isso foi falado. Mas, na verdade, nesse dia só teve uma cerimônia, apresentação aí, né? Um tutorial. É, fizeram uma graça mostrando como serão as charretes e falou que deu início para a transição das charretes de tração animal para as charretes elétricas. Porém, até agora, né, gente? Nada. A gente nem sabe, já passaram dois meses, não se tem mais notícia sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? E, segundo o vereador, fica a expectativa pela ampliação e efetivação do projeto, né? Agora a gente vê, será que eles vão realmente responder a esse questionamento? Foram vários questionamentos. Entre eles, quantas charretes elétricas foram disponibilizadas, o custo orçado dos modelos, a condição do repasse aos interessados e também o processo de transição entre os dois tipos de charrete. Todas as perguntas feitas aí com o intuito de compreender como vai ser o processo, para clarear aí o assunto, tanto para a sociedade quanto para os charretistas, né? Vamos ver aí, então, qual será o posicionamento do município. E está ultrapassado essas charretes com os cavalos, né? Imagina hoje. Hoje, nesse final de semana, inclusive, que nós podemos ter o máximo de 30 graus aí. Exatamente. Cavalo indo, voltando, carregando, sei lá, 200, 300 quilos, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem ali na carruagem. Claro que não são culpa, não é culpa aí das pessoas que trabalham na carroça, os carroceiros, assim que falam, não sei se é assim. Charretistas. Os charretistas, né? E eles estão esperando essa mudança toda, eles querem mudar. Eu já escutei isso de pessoas que trabalham lá, mas... É, porque acho que nem eles aguentam mais de tanta reclamação que eles têm, as pessoas olham com... não olham com os bons olhos mais, né? É, é verdade. Já foi o tempo. Vamos modernizar, né? E outra, a nova charrete elétrica, aí vai ter até um GPS, vai ter mostrar os pontos turísticos para quem não quer. Falta vontade das autoridades. Ah, de todos os lados, né? Ó, a prefeitura vai antecipar hoje, sexta? É isso mesmo, a segunda parcela do 13º para os servidores públicos municipais, né? Assim como a primeira parcela também foi antecipada, mais de 6.500 servidores serão beneficiados com antecipação. A primeira parcela do 13º, por lei, deve ser paga aos trabalhadores até o dia 30 de novembro. A prefeitura pagou no dia 22 de julho. E a segunda parcela poderia ser paga até o dia 20 de dezembro. E a prefeitura antecipou, então, para hoje. Tá aí, pessoal com grana no bolso. Maravilhoso. O comércio de poços iniciou ontem o horário especial de Natal, quando as lojas ficam abertas até mais tarde para suprir as demandas aí das festividades. O horário é opcional para cada comerciante, né? O horário sugerido é até o dia 17, é que as lojas abram às nove e fechem às oito horas da noite. Na semana do Natal, entre 19 e 23 de dezembro, que o horário seja estendido das nove da manhã às dez horas da noite. Nos sábados, dez e dezessete, das nove às oito da noite. Nos domingos, onze e dezoito, das dez da manhã às cinco horas da tarde. Véspera de Natal e Ano Novo, dia 24 e 31, seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os sindicatos patronal e dos empregados, as lojas devem encerrar as atividades às dezenove horas. Aí, Laurinha, querendo ou não, oportunidades de empregos aí para as pessoas, né? Isso. Muita gente aproveita para fazer uma graninha nesse fim de ano. Fechando, então, o nosso giro de notícias e vamos de recado. Falei de dinheiro, né? Fala, dinheiro é bom, né, gente? Vamos falar para quem está precisando de dinheiro. Ó, recado da Marezine Financeira para você. O governo liberou para os beneficiários do Amparo Social, ou LOAS, um empréstimo de até R$ 15.800,00 com desconto em folha, com taxas baixas de consignado. Para os aposentados também tem novidade. A nova margem do limite do crédito consignado do INSS acaba de passar de 30% para 35% do benefício. E você, tem saldo de fundo de garantia, mas não sabe como resgatar? Tem que saber que você pode colocar o dinheiro na sua conta hoje mesmo, através do adiantamento do saque aniversário. Na Marezine Financeira você encontra ainda outros serviços como empréstimo pessoal consignado, empréstimo com limite do cartão de crédito, financiamento e refinanciamento de veículos e muito mais. Entre em contato com a Marezine pelo WhatsApp 988183451 ou vai até a loja Rua Minas Gerais, 664 em frente à Prefeitura. Precisou de dinheiro? Procure a Marezine Financeira. Isso aí, pode ir lá que eles têm a solução para você. Fechando mais um bloco, já já a gente volta. Até já. Manhã Show Band FM É show! É Band FM! 3,39 o litro, diesel comum 6,9, diesel S10 6,15. O SPMG está localizado no marco divisório, ao lado direito de quem sai de postos para São Paulo. Então, não se esqueça, SPMG é o melhor posto da região para abastecer o seu automóvel, aberto 24 horas, sempre oferecendo os melhores preços. Boa! Ô gente, deixa eu contar para vocês uma novidade. Conta aí. Porque não é mais novidade porque já virou sucesso. O pessoal já sabe, né? Você conta com uma ótica super completa aqui no centro de postos, viu? Só no Mercadão dos Óculos você encontra os mais diversos modelos e cores de coleções exclusivas e além disso com condições imperdíveis. Tem armações a partir de R$19,90 e tem óculos solares também a partir de R$79,90. Promoção imperdível de inauguração no Mercadão dos Óculos. As lentes focais estão com 50% de desconto. É isso aí, 50% de desconto nas lentes multifocais. Pode consultar o regulamento de todas as promoções exclusivas da loja. São exclusivas dessa loja, hein? Isso aí. Rua Marechal Deodoro, número 27, centro aqui de postos. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. É isso, vamos dar mais um pulo no WhatsApp. Hoje está bem legal. As pessoas estão participando com gosto geral nesse clima de sexta-feira. Mandar um abração para o Anderson Flamenguista. Valeu, Anderson. Bom dia, Hug Laura. Também conhecido como esquerda. É ele? Isso aí. Neide, bom dia, Hugo. Bom dia, Laura. Valeu, Neide. Bom dia para você também. Bom dia. Ó, Luciano. Luciano já está indo para o churrasco. Bom dia, Hugão e Laurinha. Partiu mais um churrasco. E olha onde ele vai. Em um lugar que você vai. Não podemos falar aqui a não ser que eles queiram ser nossos patrocinadores. Ah, pois é. Valeu, Lu. Tamo junto aí. Bom churrasco para você. Tem mais aqui, José Braz. Falou, bom dia, meus companheiros de todos os dias. Maravilhas. Na verdade, não é o José Braz. O rosto, lembra. É o Tales, motorista de aplicativo. Valeu, Tales. Ele falou, sol fervendo, trânsito parado. E essa toncar que não me dá essa lavagem. Abraços, meus amigos. Hoje, 3x1 para nós. A Maria de Fátima. Oi, meus amores. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Vitória do Brasil, 1x0. Pô, Maria. Mas aí, aí a gente sofre demais. Mas aqui, se não for sofrido, parece que é de mentira. Parece que foi combinado. Perde a graça. Último jogo, 30 minutinhos de jogo, já perdeu a graça. Ah, eu não gosto. Acho sem graça. A Maria, inclusive, disse que fica salivando com vontade de conhecer os seus churros. Nossa. Ela falou principalmente porque viu você devorando os churros ao vivo. Inclusive, saudades. É. Que delícia, Maria. Pode passar aqui em Poços. Pode conhecer seus churros. Ótima dica. Ótima dica. A Cássia, bom dia. Bora, Brasil. 4x0 para o Brasil. Tomcar leva meu carro. Valeu, Cássia. Ela é lá do bairro São José. O nosso parceiro Alexandre passou por aqui também e mandou foto do carro dele, Laurinha. Eu acho que não sei se é real. Se tiver desse jeito, cara, a gente fica até com vergonha de mandar teu carro lá para Tomcar. É, pô, aí eles vão falar. Eles vão cancelar a parceria aqui com a gente. Nunca mais quero ir para a gente. Bate uma lagueira nesse carro primeiro aí, sem estregar. Mas eu acho que isso aqui, isso aqui não existe não, não é possível. Deixa eu ver. Isso aqui é carro de rali, pô. É rali, é rali. É. É carro de rali. Tamo junto com o nosso parceiro Alexandre, que está sempre acompanhando o nosso programa também. Ah, não, a placa não existe. A placa não existe. Não. É uma foto da internet. Aqui a gente é detalhista, hein, gente. Mas é o marketing dele para ganhar o sorteio. Está valendo. Você sabe que os ouvintes, eles são criativos, né? Muito. Nosso parceiro Wellington, bom dia, o Gão e Laurinha. Hoje estou assistindo vocês. Dia de sol, o jogo do Brasil. Manda beijos para minha amada esposa, Emelaine. Olá. Olha o casal, um abraço para vocês. Valeu. Ele deixou, como sempre, aquela reflexão. Hum. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino para escrever um novo caso precisa de apagar o caso escrito. Machado de Assis. É isso aí. E aí, a Capitú traiu ou não? Ah, traiu, né? Isso aí não é dúvida para ninguém. Uma das primeiras infiéis da história da humanidade para a Capitú. O Bentinho mereceu. Nós vamos voltar nessa discussão aqui qualquer dia para vocês enviarem aí o seu palpite. Já que vocês são bons de palpite. Recado para a gente, Laurinha. Bora. Bora falar de viagem, porque não tem nada mais gostoso nesse mundo do que viajar, programar suas férias, né? Férias com família, você sozinho, você com seu cachorro, enfim. Pode passar lá na Maia. As meninas vão facilitar suas férias. Lá você adquire pacote de viagens, passagens aéreas, hospedagens, traslado com parcelamento facilitado no boleto sem consulta ao SP6 Serasa, aluguel de carros, cruzeiros e também assessoria em todo o processo para passaporte visto, além de um atendimento maravilhoso e desconto para você que falar que ouviu aqui na Band a gente falando das meninas lá da Maia, hein? Eu vim pela Band, pronto, o desconto já está garantido. E aí, se você agendar a sua viagem, você ainda está concorrendo a um Vale Viagens no valor de R$ 2.500, sorteio maravilhoso da Maia. A Maia está na rua Pernambuco, 664, em frente ao fórum. Tem o WhatsApp também, 988185740. E tem o Instagram também, para você seguir e ficar por dentro das promoções da Maia, arroba Maia Viagens Turismo. Maia Viagens e Turismo, o mundo está na Maia, bora? Bora! O Elcio, nosso ouvinte Elcio, um abraço para ele, inclusive, está pedindo aí dicas para Mega Sena, Laurinha. Sabadão, amanhã no caso, tem Mega Sena, tem sorteio. Você tem dica para as pessoas aí? 21. 21 é a sua dica? Não me pergunto por quê. 21. Veio assim, de momento. Minha dica vai ser 25. Beleza. 21 e 25. Duas dicas aí, as outras quatro dezenas vocês completam. O Elcio é muito louco de querer votar na gente, não, de usar as nossas dicas. É, ele está indo na nossa e até agora nada. Não está dando certo. É só gastar dinheiro com bilhete. É só gastar dinheiro com bilhete. É só gastar dinheiro com bilhete. Mais uma hora vai. E na hora que for também, hein? Ai, Mega da Virada, como você queira. Bora falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Esse é o assunto do momento. Hoje, meio-dia, nós temos Croácia e Brasil. O Brasil, Laura, provavelmente vai repetir a escalação que foi usada no último jogo, que é Alisson no gol, Éder Militão na lateral direita, dupla de zaga Thiago Silva e Marquinhos. Na esquerda, o Danilo, ele que é lateral direito, mas já jogou em diversas vezes no City como lateral esquerda. Inclusive, na Juventus, ele é um zagueiro que joga pela esquerda e jogou muito bem a partida contra a Coreia do Sul, até porque o Alexandre não está 100% recuperado. Neymar joga? Neymar joga. Na verdade, Neymar voa, meio de campo, com Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. Na frente, Vinícius Júnior, Rafinha e o Richardson, o famoso Pombo. Ô, gente, vocês sabem que o Neymar, ele está a um gol de igualar o recorde do Pelé, que o Pelé levou, inclusive, quatro anos para bater. Não, não fala isso, não. E já dura seis décadas. Mas tem gente chorando, não fala isso, não, Laura. Por quê? Tem gente chorando. O pessoal não aceita, tem gente que não aceita o sucesso do Neymar, não fala isso, não. Ô, gente, o Pelé superou o histórico atacante Ademir Menezes em 1962 e, desde então, ele é o artilheiro do Brasil. Nas contas da FIFA, que considera apenas jogos entre seleções, o Pelé tem 77 gols e o Neymar 76. Então, hoje eu acho que iguala, Laurinha. Eu acho também, hein? Se tiver um pênalti, então, não adianta. Caixa, quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Então, eu vou complementar aqui. Quatro horas tem Holanda e Argentina. Quem sair desse confronto enfrenta quem sair de Croácia e Brasil. Quanto você acha que vai ficar? Holanda e Argentina? Vai ser um jogaço. Eu acho que vai ficar 2x1 também. Eu acho que vai ficar 2x1 para a Argentina. É. Isso aí, 2x1, bom poupé. 2x1 para a Argentina. Com duas equipes, bem ofensivamente, que com certeza vai ter gol para todos os lados. Amanhã, meio-dia, Marrocos e Portugal. Será que vai ter mais uma zebra? Eu acho que Marrocos. Vai surpreender? Ó, gente. Já tirou a Espanha, que segundo o próprio técnico, o treinador, era o melhor time do mundo, né? O melhor time da história da humanidade. E Portugal, só que Portugal cresceu muito no último jogo. O Cristiano Ronaldo, ele jogou de ponta, na ponta do banco, inclusive, ficou na reserva. Teve o Gonçalves, que entrou no lugar dele e já marcou logo um hat-trick. Ficou um pouco mais leve o time de Portugal. Então, eu acho que vai ser um jogaço também. Meio-dia, amanhã, Marrocos e Portugal. Às quatro da tarde, tem outro clássico mundial, Inglaterra e França. França passa. Os dois jogos de amanhã, sai a outra semifinal. Copo do Mundo chegando nos seus dias finais, o que é muito triste. Passa muito rápido, né? Dá mais o pessoal que, assim como você, não vai voltar a trabalhar depois do jogo, né? É, hoje não tem a demais, acabando aqui, partiu o caso e abraço, e abraço, e abraço, nunca mais. Aliás, segunda-feira a gente está de volta aí. Gente, então olha só. Hoje tem jogão. Tem jogão. O Neymar pode aí se igualar a Pelé. Na verdade, gente, tem mais um detalhe aí, né? Tem. O Neymar marcou 76 gols, só que ele precisou de 123 jogos. O Pelé precisou só de 91 jogos pra balançar a rede em 77 oportunidades. Eram outros tempos, eram outros estilos de jogo, outros jogadores, enfim. Estou falando que o Neymar é melhor que o Pelé, não. Não, mas ele mudou muito o futebol, né, gente? Vamos combinar, né? Pelé não era nem adulto e já tinha sido campeão da Copa do Mundo. Verdade. São gerações diferentes, eras diferentes, né? Exatamente. Vamos lá, então. Recado. Ó, pra você que procura se vestir bem, mas não sabe onde encontrar trajes masculinos, desencana, dê um pulo na Grafê Trajes a Rigor. Lá eles têm diversos trajes pra aluguel. São trajes masculinos pras mais variadas ocasiões, casamentos, formaturas, eventos em geral. Lá eles alugam tanto terno completo como apenas uma peça específica. E se você quiser uma peça avulso, blazer, uma camisa, uma calça, o pessoal da Grafê tem lá pra te alugar. 3712-7152 é o telefone. O WhatsApp é 988-510290. Aí você fica por dentro de todas as novidades em trajes masculinos que a Grafê tem por lá. Se você quiser conhecer pessoalmente, ver com a mão, né? Que a gente gosta também. Tocar, né? Ter o urutato. Conhecer os tecidos, as cores. A Grafê Trajes a Rigor fica na rua Major Joaquim Bernardes, número 4. Grafê Trajes a Rigor, você tem o seu estilo. A Grafê tem todos. É isso. Ó, a gente escuta agora a música da semana, depois tem intervalo. Na volta tem resultado de sorteio. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. Mais. Manhã Show Band FM. A sua rádio do seu jeito. De volta com o Manhã Show, naquela corrida pra gente poder ir embora junto com vocês também pro jogo do Brasil, hein? Logo mais. É isso aí. Olha, a prática de exercícios físicos é muito importante pra saúde e fica mais fácil se essa prática acontecer em um ambiente com equipamentos de qualidade profissional qualificado pra acompanhar o seu desenvolvimento. Eu estou falando lá da Doug Garage Gym, o DGG, um box de treinamento funcional com foco na melhora do seu condicionamento físico, fortalecimento dos músculos, auxílio na perda de peso, aumento da capacidade cardiorrespiratória, alívio de estresse, correção da má postura, exercícios de alta intensidade e funcionais com movimentos naturais. São treinos personalizados e adaptáveis pra qualquer pessoa. Faça uma visita e conheça o método DGG na rua Arrindo Carneiro, 575, no bairro Monte Verde, em Poços. Mais informações no WhatsApp 999638110 ou pelo Instagram, arroba Doug Garage Gym. Segue lá e fique por dentro das novidades. Isso aí. Muito bem. Ó, quem ri por último, ri melhor? Isso, Laurinha. Vamos falar do nosso último patrocinador de programa? Isso aí, pra você que quiser rir bonito, tem que superar o seu medo de dentista, aquele trauma de chegar lá e doer. Eu vou te contar uma coisa que vai fazer você repensar tudo isso. No Implar, o primeiro hospital odontológico de Minas, eles possuem uma ampla infraestrutura e contam com os equipamentos de última geração pra te trazer mais conforto e agilidade nos tratamentos dentários. Eles realizam cirurgia guiada por computador, que basicamente é uma técnica que possibilita o implante sem a necessidade de cortes, tempo reduzido e um pós-operatório muito mais confortável e seguro. Tudo isso pra você superar o trauma de dentista. Agende já a sua avaliação sem compromisso pelo telefone 3722-3465. Ó, saiu a escalação da seleção e é a mesma que eu tinha dito aí no bloco passado, que foi uma provável escalação e foi confirmado tudo aí. Vamos igual, fomos contra a Coreia do Sul. Laurinha, vamos lá. Resultado de sorteio, uma lavagem maravilhosa da Toncar Estúdio Automotivo pra gente fechar o nosso programa e encerrar a nossa semana. A gente gostaria de premiar todo mundo, mas não tem como. Não tem, mas vocês fiquem ligados que nunca param, os sorteios não param, inclusive vai ter Bolão da Copa lá no nosso Instagram, tem sorteio de Natal também e muitas novidades no Manhã Show a partir das próximas semanas. É isso aí, quem venceu, quem ganhou uma lavagem? Foi ele, atenção, Tales Vinícius, final do telefone 1783, parabéns. Parabéns, Tales, nossa produção vai entrar em contato com você. A gente repete, você que não ganhou, não fica triste, porque semana que vem tem mais e a gente ama todo mundo. É isso aí, gente, um bom jogo pra todo mundo. Um bom final de semana pra todos. Um lindo final de semana pra todo mundo. A gente tá de volta segunda-feira, Gutupá. Isso aí, eu volto também, só na segunda, não ganha demais hoje não. Tchau, gente. Valeu. Manhã Show. Band FM. Manhã Show. Apoio cultural. Bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família.